Será que o médico pode influenciar o paciente no emagrecimento? Esse é tema de pesquisa do doutorado de um professor do curso de medicina. Após chegar aos 159 quilos, há pouco mais de uma semana, a Elenaide saiu de uma cirurgia para perder peso. Mas ainda se lembra dos apelidos pejorativos, que foi ganhando junto com os quilinhos a mais. A Ruela de Poço, Pneu de Trator, Balê Mobdique, é os nomes pequenos que a gente leva, né? Casos como a Elenaide fizeram com que este sociólogo da PUC Goiás mergulhasse nos bastidores da vida de quem está bem acima do peso. Com a tese de obesidade nos corpos das mulheres e os olhares sobre os discursos medicalizantes, ele entrevistou oito mulheres. Sete delas fizeram cirurgias para redução do peso. E uma aguardava na fila. O objetivo do estudo, segundo ele, é de confrontar a defesa da medicina de que obesidade é doença. E a ditadura da beleza que prega o corpo perfeito. Medicina, por um lado, fica falando, você é obeso, com certeza você vai ter tais e tais doenças. Mesmo que as pessoas não tenham. O senso comum vai dizer, se você é obeso, se você é feio, ninguém vai gostar de você. E acaba que a sociedade reflete isso tudo. E é aqui no centro cirúrgico, após atravessarem essa porta, que muitas pessoas contam que encontram a felicidade, depois que perdem alguns quilos. Quem espera a tão sonhada felicidade é a Josi. Mas sua experiência de vida acabou reforçando a tese do sociólogo. Numa gravidez considerada de risco, a medicina atestou que ela não poderia ter sua filha. Mas Josi foi persistente. Eu vim descobrir que estava grávida no sexto mês, porque eu sou gordinha e estava tendo tudo normal. Então descobri, ele falou assim, que minha filha podia ter vindo com algum problema, porque eu tomava muito remédio que eu não podia tomar gestante. Mesmo assim, eu lutei por ela. Eu falei assim, eu quero ter ela, porque ela está aí com mão, perna, coração. Então ela quer vir a esse mundo e eu vou passar por isso, por ela. A medicina precisa integrar outras ciências, trabalhar a integralidade dos indivíduos, trabalhar a ideia de humanidade. E aí sim você vai saber o que as pessoas querem. E não pegar as pessoas e achar que são doentes, vamos cortar o mal, ou seja, a sua obesidade, você vai ser um magro, feliz e saudável pelo resto da vida. Na verdade, não funciona assim. Sai outra elenaide do hospital? Vai sair outra elenaide, outra cabeça também. Eu quero sair fazendo meu quadradinho de oito.